... Pois... ...é aquilo que parece. Estou sentado aqui, neste lugar. Se aqui não estivesse... Se sentado aqui, não estivesse, estaria em pé, vertical e de tão perpendicular quanto possível em relação ao sol? Se estivesse em pé, vertical e modo perpendicular, poderia inclinar o meu corpo para diante, para trás e para cada um dos lados. O esquerdo e o direito. Poderia também girar em torno do eixo central do meu corpo e criar belas circunferências em torno de mim próprio. Mas isso poderia acontecer se eu estivesse em pé, vertical e modo perpendicular. E não é isso que acontece, porque estou sentado aqui. Disseram em tempos que seria interessante levantar-me, por vezes, levantar-me. Talvez não estar sempre sentado, pensei-me. E eu, como exemplo, levantei-me de pé, vertical e imóvel, mas nunca decrimia em quebrar o corpo para diante, para trás, ou até a balançá-lo para cada um dos lábios. Limitei-me a ficar de pé. Foi mais ou menos assim quando me levantei, para não estar sempre sentado. Não sei quantas vezes me fiz levantar. Talvez duas, três. Uma das vezes em que me levantei, cheguei mesmo a sair de casa. Não me lembrei de onde. E quando me regressei, servia-me a mim próprio de um copo de água. Bebi um pouco e usei alguns. É certo que, quando andamos, quando caminhamos, não temos o nosso corpo na mais correta verticalidade. Temos sim um desequilíbrio controlado, em que fazemos tombar o nosso corpo para diante, numa queda apenas interrompida pela nossa passada, que, através do pé, nos impede de cair inquiridosamente no sol. E, pelo que é nada a ver, se a enxergarmos tal desequilíbrio controlado a nós próprios, seria fácil adquirirmos o caráter de estacas internamente inamovíveis e um ponto fixo do plano terrestre. Seríamos, quando vistos de cima, uma espécie de pontos sobre uma superfície bidimensional do espaço. O único movimento que os nossos corpos teriam seria aquele arrastado pelas placas tectónicas, levando a que uns corpos se aproximassem, enquanto outros se afastassem. Em tal cenário, seria bastante plausível que os membros superiores do nosso corpo deixassem de ter qualquer uso para o caminhar bíblico que desenvolvemos há uns certos milhões de anos. Vindo de remotas origens, quando andamos, movemos os braços e as pernas da mesma maneira que um padrinho move as partes quando caminha. Coloquemos-nos em posição semelhante e movamos as nossas quatro partes à medida que avançamos no terreno e encontremos as similitudes entre a deslocação humana e a neptiliana. Ou qualquer outra não-bígde, mas de quatro membros. Mas, naqueles a impulsão que nos içássemos para o bíblico, por enquanto, fôssemos movendo os nossos membros aterrâneos em chão cheio de ar e alheios a qualquer contato com o sol. Podemos, claro, caminhar de forma dívida, sem mover os braços para trás e para diante, mas isso poderia parecer um movimento pouco orgânico. Quando, porém, para o nosso corpo de se deslocar pelo espaço, deixamos que os braços se livrem dos movimentos para trás e para diante e que se possam fazer pausar, quedando-se verticalmente ao lado do nosso corpo, estacionado na vertical. Nessa posição, a tal das estacas inmovíveis, no ponto fixo do plano terrestre, deixaríamos de ter uso dos braços para caminhar e talvez eles definhassem ao longo das sucessivas gerações. Poderão, uns, dizer que deles necessitaríamos para as tarefas coletivianas e mais ou menos comuns. E sim, tendo a concordar, em parte, concordo apenas em parte, nada nos garante que não nos transformássemos em organismos sugadores de oxigênio, de azote e de óxido de carbono e que retirássemos da atmosfera os nutrientes necessários à vida, não precisando, assim, dos braços para nada. Estes foram alguns dos pensamentos que desenvolvi quando saíam de casa, daquela vez em que me batem a cadeira, geralmente para que me levanto, nunca fico muito tempo em pé, resume-se praticamente ao intervalo em que me levantar-me da cadeira e me sentar-me na cadeira, não mais do que uns segundos, a exceção com essa vez em que saí de casa. Dessa vez morei mais um pouco na posição vertical. Às vezes tocam-me à porta, à campainha. Não sei quem é, porque nunca espero ninguém. Mas mesmo assim, pergunto quem é? Independente do que me responde a resposta, como for dada, não faço temções de abrir a porta, porque para isso, teria que me levantar da cadeira. Portanto, seja quem for, terá de ficar muito tempo à espera, possivelmente terá a eternidade, ansiando-me pelo meu gesto de abrir a porta. Eu leio, voltei bem e leio, um livro, mas só quando estou sentado. É um pouco complicado ler em pé, esteja ou não em movimento dito. Às vezes, quando leio, tento a imaginar-me na narrativa que surge, ou caminhar pelas páginas. Há sempre aquela tendência de nos identificarmos com esta personagem, ou com aquela. Normalmente a gente põe um nome, uma provisão, e nas versões mais heróicas, uma tarefa, que parece uma solução. Creio que estou um pouco farto de estar sentado. Talvez tivesse razão, quem disse em tempos, que me dizia o fantástico de enquanto. Talvez é para agora ficar em pé, vertical, imóvel, independente, claro, por sempre indeterminado. e aí, que me dizia o fantástico de enquanto. Abertura